Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filho Você, mamãe, solteira, clamor amada pelo ex-marido E a gente se encontrou Oh, 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 oh A superintensão Oh, 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 oh As pessoas da cidade tem que soltou Por a superintensão que não era o teu Mas como posso dar uma barrigada, amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde o mundo me diga Oh, 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 oh Oh, 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 oh O mundo me diga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh